Olá, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, sobretudo numa data tão especial que é o Dia Internacional da Mulher, que deve ser festejada, deve ser lembrada, deve ser marcada por muita alegria, muita positividade e esperança de dias melhores aqui no nosso país, depois das coisas que nós passamos e suportamos nos últimos anos aqui no Brasil. Se você se recordar, quem era a ministra de Direitos Humanos das Mulheres no governo passado? As mulheres tinham alguma coisa a comemorar? Eu defendo a tese que se o mundo fosse governado somente por mulheres, nós teremos um mundo muito melhor por uma série de razões, eu sei que os homens concordam comigo. E eu quero aproveitar então esse dia para mandar um grande abraço, um grande beijo para todas as mulheres que estão sempre aqui no nosso portal e pelo carinho que vocês têm aqui com o nosso espaço, com a nossa atividade e comigo pessoalmente. É muito legal. Eu li os comentários de vocês aqui, mulheres, sempre preocupados. Olha, sua voz hoje não está legal, você está cuidando da sua garganta, você está resfriado. Olha, eu te achei um pouco abatido hoje. Então tem sempre esse olhar assim. Eu me sinto muito feliz de ter essa energia de carinho que vocês mandam para cá, de afeto. É muito legal. Muitos homens também mandam essa consideração aqui para o nosso espaço, para mim pessoalmente, o que é muito bacana. E nós fazemos aqui um grande movimento, com muita energia positiva e graças a pessoas como vocês aqui, e sobretudo as mulheres, nós conseguimos jogar para o lixo da história tanta coisa ruim que aconteceu no nosso país, mas infelizmente algumas estão aí vivas entre nós e hoje eu quero falar de algumas delas e de coisas que nós ainda devemos ter muita atenção para que elas sejam responsabilizadas por tudo que fizeram contra o Brasil, contra as mulheres, contra a nossa sanidade física e a nossa sanidade mental. Então, grande beijo para vocês e vamos encarar aqui os nossos temas de agora. Lembrando, antes de mais nada, que se você está chegando agora ao nosso portal e não é inscrito, se inscreva aqui também. Você que é muito bem-vindo, conhece os nossos outros vídeos, compartilhe, enfim. Aquele protocolo de sempre que é muito importante para ajudar a gente a chegar a mais pessoas como você, tá bom? Então vamos seguir em frente. Gente, quando eu disse para vocês que nós derrotamos aí coisas muito complicadas pela frente, eu não estou exagerando, tá? É impressionante. Vocês conseguem imaginar o que seria do Brasil com mais quatro anos com essa gente desonesta, essa gente alucinada, essa gente distorcida mentalmente, empoderada? A gente, de fato, estaria com uma nação totalmente destruída. Um desses remanescentes do bolsonarismo tem um canal que é muito assistido por essas pessoas do mundo da direita, o mundo negacionista, né? Que continua a fazer algumas coisas que vai sugerir ao presidente da república a ter um grupo de advogados, uma banca de advogados, somente para cuidar de gente insana fazendo mal através da internet, cometendo crimes contra a honra, crimes contra a nação, crimes contra a nossa sanidade, crimes contra a saúde pública, contra as instituições. Porque o negócio está muito sério. Gente, essa criatura aqui, que eu não conhecia, que o inscrito que o nosso portal me apresentou, né? O vídeo, ele continua a dizer nas redes que o presidente da república, ele morreu. É isso mesmo que eu estou falando para vocês, que ele morreu, que existem dois clones que estão governando o Brasil, né? E ele é muito assistido. Então, é uma coisa, gente, que precisa ser tratada judicialmente e psiquiatricamente também. E criminalmente no final da história, né? Porque isso não pode ter esse custo. Para vocês não acharem que eu estou exagerando, eu vou colocar aqui para vocês conferirem comigo, tá bom? Assistam e se controlem, tá, gente? E sabe por que eu tenho o direito de fazer? Porque eu não só falo, como eu provo isso. E eu estou mostrando aqui a foto do Lula e agora eu quero te mostrar a foto das duas pessoas que se passam por ele. Esses outros dois camaradas que estão aí. E você está vendo que um é gordo e o outro é magro. Eu poderia até fazer uma analogia com o gordo e o magro, mas eu não vou fazer isso com o Stanley. Como é que é o nome do outro, o Stanley? O Hard, não? Não é Hard, é Stanley. Eu não me lembro como é que era o nome dos caras da dupla, do gordo e o magro. Quem lembra, meu irmão, o nome deles era Stanley. Como é que era o nome do outro? Alguém me ajuda aí? Tem alguém bom de memória? O Thiago vai pesquisar. Oli. Stanley e o Oli. O gordo e o magro. Né? O gordo e o magro. Stanley e o Oli. Talvez poderíamos fazer uma alusão a esses dois caras que estão aí. que a gente não sabe quem é, mas a gente sabe que não é o Lula, porque o Lula morreu. Né? E eu estou afirmando aqui isso. Faz muito tempo. Fui o primeiro, mas não sou o único. Hoje. Né? Porque o povo está abrindo os olhos e está todo mundo ficando esperto. E eu estou afirmando isso. Né? Eu não preciso de profecia para dizer isso, viu, caro jornalista? Bom, e o incrível é o seguinte, né? Ele se intitula como pastor, né? Então, está aí registrado aí, né? Eu vou mandar isso aí para a assessoria do presidente, enfim, para as pessoas lá que eu tenho contato, para, enfim, realmente ser criado um grupo de pessoas para se ocupar desse tipo de criaturas que estão aí dentro dessa cartilha do bolsonarismo. Pois bem, eu conversei com vocês no nosso encontro anterior que eu nunca vi na administração pública um crime tão materializado quanto o crime de peculato cometido pelo Bolsonaro. O advogado dele vai ter algum tipo de dificuldade, mas em relação à classificação do crime. Qual o crime que o cliente dele cometeu? Se foi peculato ou se foi corrupção passiva. Se for o peculato, a pena é de 2 a 12 anos em multa. Mas se for corrupção passiva, o crime também é a pena mínima de 2 e a máxima de 12 anos. Sem prejuízo dos outros crimes, né? Formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, enfim, tráfico de influência, advocacia administrativa, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro. O rosário aí é imenso, mas isso vai ficar a cargo da Polícia Federal. Eu até imagino que a Polícia Federal hoje, o Ministério Público Federal, já devem ter solicitado a Justiça Federal um mandado de busca e apreensão para que esse patrimônio que não pertence ao criminoso, porque não tem como a gente aliviar nesse tipo de expressão. Eu fico impressionado com as expressões que o jornalismo vai utilizando para não serem muito contundentes. O ex-presidente da República levou bens que não lhe pertenciam para o seu acervo pessoal. Que acervo pessoal? Levou para a sua casa, levou para o seu patrimônio, levou para se desfazer. Gente, além dessas criaturas todas que nós combatemos todos os dias, vocês conseguem imaginar, se essas joias tivessem passado pela Receita Federal sem terem sido detectadas, o Bolsonaro já estaria nos Estados Unidos com mais de 16 milhões de reais em diamantes, em joias, além do estojinho que ele levou, que vale mais de 450 mil reais. Ontem eu vi a Daniela, a âncora da CNN, falando que pesquisou o valor do relógio, 223 mil reais, mas isso sem o pagamento de impostos, porque esse relógio dando entrada no Brasil teria mais 50% de pagamento de impostos, e se não fosse declarado, mais 25% em cima. Então, foram bens de valor muito significativos. E o ex-presidente da República, ele não tem como não ser responsabilizado criminalmente, não pagar por esse crime, ou esse conjunto de crimes, porque senão, gente, nós não podemos mais exigir nenhum tipo de comportamento de servidor público no nosso país, que lese o interesse público. Os militares, e aí eu remeto para as pessoas que ainda acreditam em Bolsonaro, que defenderam tanto o Bolsonaro, pessoas das forças armadas, né? Gente, vocês não precisam ser juristas, nem conhecedores de código penal, código penal militar, não. Vocês acham certo um servidor público se apoderar de um bem e levar para casa? E quando é flagrado o servidor público dizer, não, eu não fiz nada de errado, eu fiz dentro da lei, apenas incorporei ao meu patrimônio pessoal. Então, um soldado pega um jipe lá no batalhão, leva para casa, desmonta a peça, vende pneu, e quando é preso, olha, não, não cometi nada de legal, apenas trouxe para o meu acervo pessoal. Então, gente, todo o patrimônio da nação poderá ser usurpado por qualquer servidor público, porque ele estará ali dentro da lei incorporando alguma coisa para o seu acervo pessoal. Gente, é muita cara de pau, é impressionante. A gente vê pessoas de alto nível hierárquico, que as pessoas que tiveram chance de ir para uma universidade, alguns fizeram concursos públicos, com postos importantes, participando de uma organização criminosa para beneficiar o rélis batedor de carteira que foi o ex-presidente da República. Não tem como a gente aliviar em relação a esse tipo de classificação. Vou dizer o quê? Que ele é um santo, que é uma pessoa honesta, que é uma pessoa íntegra, alguém que confessa o crime assim, na cara dura. É como o criminoso que é preso, o psicopata, né, e está em flagrante, e ele é entrevistado por um jornalista, pela delegacia, e confessa tudo com requintes, né, o que ele fez, como é que ele matou uma pessoa, e ele não tem remorso nenhum. Isso não entra no juízo de reprovabilidade dele. O crime que eu comentei com vocês, esse aqui, o básico, né, o 302 do Código Penal, e o almirante Bento, o ex-almirante, né, o almirante da reserva, no Código Penal Militar, existe o peculato também, o senhor almirante. Está lá no artigo 302 ou 303. Só que a pena é mais grave se um soldado, se algum militar, também leva alguma coisa para casa e diz que colocou no seu acervo pessoal. A pena vai de 3 a 15 anos. O senhor devia ficar com os olhos bem abertos aí, porque essa batata está sendo direcionada também para o seu colo, tá? Hoje nós tivemos a primeira imagem, como eu anunciei aqui para vocês, que iria surgir no meio desse processo todo. Existem muitas imagens. Essa aqui é uma imagem que hoje foi revelada pela Globo News, do funcionário lá da presidência da República, chegando para dar uma carteirada no auditor da Receita Federal, né? Dá para pegar aqui, deixa eu colocar num plano maior. É bem curtinho esse texto aqui, eles colocaram vários. Opa, deu, agora deu uma congelada aqui, mas eu vou colocar na descrição do vídeo, gente. Eu acho que agora não vai dar para a gente assistir, não. Às vezes a conexão, vamos ver. Às vezes a conexão dá um probleminha, mas tudo bem. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, porque essas cenas aí certamente você verá nos principais telejornais hoje à noite também. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Bom, e aí é o seguinte, depois que o flagrante todo foi descoberto, né? Que o ex-presidente da República, o ex-presidente, ele levou para casa algo que não lhe pertence, cometendo o crime de peculato, ou se os seus advogados preferirem, né? Corrupção passiva, mas corrupção a favor de quem, né? Que estava sendo ofertado esse benefício. Além das joias, né? É que nós devemos saber aí com o avançar das investigações. E aí o Bolsonaro deu uma declaração hoje à CNN. Bolsonaro confirma que incorporou o presente ao acervo pessoal e diz que seguiu a lei como sempre. Que lei, gente? Um bandido comete um crime e vai na sua cara dizendo que te assaltou, assaltou o erário, assaltou a nação, assaltou a repartição pública, assaltou os bens da nação dentro da lei. Então, gente, é complicado, né? A gente está vendo aí que, além dos loucos que estão nas redes, os bolsonaristas aí, eles não estão entrando nesse assunto. Eles estão com vergonha, né? Exceto aqueles fundamentalistas que vão sempre arrumar uma desculpa. Estou aguardando, inclusive, o pastor Malafaia, ele que consegue dar versões para qualquer situação. Que tipo de versão que ele vai dar para esse tipo de situação? E aí, a gente vai vendo como é que o Brasil ficou entregue a uma quadrilha. O ex-almirante Bento Albuquerque, ele ficou à frente de uma pasta que movimentou trilhões de reais, bilhões de dólares, inclusive com a entrega do patrimônio público do nosso país. Mas qual foi o resultado da passagem desse senhor e de outros tantos que ele levou para dentro da administração pública para o cidadão de uma maneira geral? Voltou aqui a conexão. Vamos lá. Vamos lá. É, gente, o nosso programa não tem edição, tá? Nosso papo aqui é direto aqui. Então, aqui, agora voltou a conexão. Vamos ver o trechinho aqui do funcionário do Palácio do Planalto, que veio de jatinho, tentando dar uma carteirada para levar um saquinho com os diamantes, 16 milhões de reais. Vamos lá. Então, aí tem uma hora que ele quer pegar o telefone celular, quer dar para o servidor da Receita Federal, mas o servidor não quer papo, né? Ele não quer assunto com isso. E aí, enfim, a gente vai ver mais desdobramentos dessa história no dia de hoje. Mas aí é o seguinte. Ontem eu comentei com vocês que o Bento Albuquerque ainda tem algumas pessoas, alguns almirantes, alguns militares, dentro da estrutura do governo Lula. E hoje o primeiro já foi demitido. O ministro demite diretor de estatal envolvido em caso das joias. José Roberto Bueno era chefe de gabinete do então ministro de Minas e Energia, Bento de Albuquerque, e foi responsável por formalizar um pedido para a Receita, liberar as joias apreendidas pelo órgão, que seriam destinadas ao presidente Bolsonaro. Gente, dois almirantes pedindo para que se cometesse um crime. O chefe e o subordinado. E aí, como é que a gente trata dessa situação? Não é uma situação, assim, chocante? A gente vê tanta gente envolvida para a prática de um crime, para beneficiar um criminoso maior da nação? Pois bem. Se pelo menos, né, essa quadrilha toda tivesse feito alguma coisa para melhorar a nossa vida, né, a gente poderia até falar assim, os defensores, né, olha, o crime aconteceu, mas pelo menos o Brasil também ganhou alguma coisa, né. Uma das pessoas conectadas com essa área criminosa é o ex-ministro Paulo Guedes, né. Falando disso, de reindustrialização e de energia barata no Brasil, que ele ia colocar energia barata, enfim. O que nós vimos na prática foi isso aqui, ó. A luz subiu mais que o dobro da inflação, gente, em sete anos. Está pesado, acendeu o interruptor ali. Paula Martini, no calorão do Rio de Janeiro, então, ar-condicionado, pense duas vezes. Então, gente, nós fomos assaltados, os bens públicos foram torrados e aí a gente via depois o cinismo da criatura com esse tipo de fala aqui. Vamos pegar aqui. Por que nós vamos ter medo agora? Quer dizer, qual que é o problema agora? Que a energia vai ficar um pouco mais cara porque choveu menos. Então, gente, é muita vagabundagem, é muita picaretagem e por isso que o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, do Lula, tem que dar uma ajudinha aí, né, senhor Alexandre? Tem que ajudar a dar uma limpeza nessa área aí porque o resultado prático foi o assalto contra o povo brasileiro e também o assalto dirigido à usurpação de coisas que não pertenciam a esses servidores. Sabe-se Deus lá se essa gente não ia repartir esses diamantes, né, se não ia ter uma rachadinha milionária entre os cabeças dessa organização que a gente só pode chamar de organização criminosa, uma Orcrim. Bom, nós vamos acompanhar os desdobramentos dessas histórias. Nós não vamos deixar essa poeira baixar. Teremos muitas coisas para falar aqui do governo que está no ar, né, o governo que está comandando o nosso país, mas a gente tem que resolver essas questões, gente. Não dá para esquecer esses genocidas e ladrões que fizeram o que eles fizeram contra o nosso país. Eu fico por aqui. Um grande beijo para todas as mulheres aqui do nosso portal, as mulheres do nosso país e vamos seguir em frente, tá bom? Tchau!